E você vai choque não? Não cara, eu estou isolado, veja só Eu estou isolado aqui de bota Essa bota aqui é isolar mesmo O que acontece? Eu pegar só uma ponta dessa aqui Não fecha a curta, entendeu? Não fecha Só fecha a curta se eu pegar nessas duas Essa aqui eu não isolo ainda não E se tu pegar uma ponta dessa e não estiver isolado? Não, se eu estiver isolado eu estou no choque Mas eu estou de bota Estou fora da parede, não posso ficar com a rua em canto nenhum O segredo é dessa aqui Tá vendo? Aí primeiro eu boto essa aqui, tá ligado? Deixa eu botar isso aqui pra você ver Aí quando eu botar um... Esse aqui é o alfado, eu boto primeiro o alfado Que aí eu deixo o alfado já no jeito Entendi Tá ligado? Aí quando eu boto alfado Mas mentira da foda Uai, seu app de vídeos curtos